Acidente na capital alerta para número de jovens vítimas da violência do trânsito. Prefeitura afirma que já está pronto o esquema para atendimento de saúde durante a Copa do Mundo em Porto Alegre. Começa a Semana Nacional do Alimento Orgânico. Sem idade para brincar, em Porto Alegre adultos e crianças trocam figurinhas de álbuns de futebol. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Faltando 17 dias para o início da Copa do Mundo no Brasil, os gestores públicos aceleram os preparativos para receber o público que chegará de várias partes do mundo para acompanhar o evento. Em Porto Alegre, o plano de serviços de saúde já está pronto. Segundo a Secretaria da Saúde de Porto Alegre, o planejamento foi construído de forma coletiva, integrando município e estado. Dois hospitais vão servir de referência. O HPS, hospital de pronto-socorro para casos de traumas, não apenas para turistas. E o hospital materno-infantil, presidente Vargas, para o atendimento pediátrico. Pelo número de população itinerante que ela vai ficar na cidade, que elas vão entrar e sair, não vão entrar todos, um milhão e meio aqui ao mesmo tempo. A gente montou a estrutura para atender, contando com a rede privada, que muitos vão ter essa cobertura, 30 mil atendimentos ao total. O atendimento é distribuído entre toda a rede, conforme o que o paciente precisa. Se ele acessar a porta que não é a porta mais adequada para ele, ele é regulado via regulação da urgência para a porta mais adequada para ele. A Secretaria Municipal de Saúde preparou uma estrutura para atender 30 mil turistas aqui em Porto Alegre. Os centros de saúde Santa Marta e Modelo vão ter horários ampliados. Das sete da manhã à meia-noite de segunda a sexta-feira e das dez da manhã às dez da noite, nos finais de semana. Além disso, de acordo com a Secretaria, o plano operacional busca atender desde os casos mais simples até emergências, sem afetar atendimentos de rotina. As unidades para a Copa, para turistas. Aí são essas duas, Modelo e Santa Marta, ampliado para turistas. E para a unidade, que já é para as pessoas que já são daquela unidade ali. Em FanFest, unidade de pronto atendimento vai estar lá. Aquela que eu mostrei ali, o desenho, a planta, os leitos de observação, os leitos de emergência. As ambulâncias que vão estar ali, uma dentro da unidade, fazer a transferência do paciente mais grave que precisa ir para o hospital. Duas perto do palco para que eu possa resgatar aqueles que estão lá, próximo ao palco, que pela estrada de serviço, que é o entorno da FanFest, consiga levar até a unidade de atendimento ou para o hospital, conforme for a decisão do regulador. Já tem que acessar direto ao hospital, ele leva. E mais os socorristas que vão estar circulando com o rádio para chamar o socorro, que é o mesmo rádio, a mesma frequência do SAMU, para poder localizar e atender essa pessoa. Além da frota normal de 15 ambulâncias, o SAMU Municipal vai contar com reforço de outras 10 unidades, com equipes completas cedidas pelo SAMU Estadual nos 5 dias de jogos e mais 4 unidades nos demais dias. O hemocentro do Rio Grande do Sul está com menos de 50% do estoque de sangue. A direção pede a colaboração dos doadores para reforçar as prateleiras durante o período da Copa do Mundo. Fatores como férias, frio e feriados prolongados diminuem a visita dos voluntários aos postos de doação de sangue. Mas para quem está precisando do combustível da vida, não existe época. A falta dele pode ser fatal. Sayonara sabe o valor deste gesto. Precisei, já fiz transfusão duas vezes na minha vida. E parentes também, já doei do meu sangue para parentes meu poder se operar. Veio muito bem o que é necessidade e ter a falta. E a correria, né? Então acho assim que as pessoas podiam ajudar mais. Porque não é uma coisa tão difícil assim. Cerca de 500 bolsas de sangue é um número considerado satisfatório para o hemocentro do estado do Rio Grande do Sul. Mas atualmente existem pouco mais de 200. O estoque está mais de 50% abaixo do normal. É uma situação importante para nós porque nós atendemos mais de 50 hospitais. Nós temos uma agenda de coleta externa, que são vários locais que nós vamos estar nesses próximos meses. Pode ser, o pessoal liga para cá, a gente pode informar onde vamos estar. São algumas cidades da região metropolitana que nós fazemos as coletas. E o apelo é que os doadores venham. Isso também é um ato de cidadania para que a gente possa atender o turista ou até o nosso conterrâneo em alguma urgência, em alguma necessidade. Para que não falte sangue durante a Copa do Mundo, quando o estado terá um grande número de turistas, estão sendo realizadas ações específicas. Sandra esclarece que a vacinação contra a gripe não deve ser um empecilho para a doação. As pessoas podem fazer a doação, conforme a legislação, 48 horas após a vacina. Não há problema nenhum para o doador. Nós temos um plano de contingência nacional do qual o Hemocentro está participando. Nós pretendemos aumentar em 30% o estoque. Nós diariamente vamos informar a Brasília, o Ministério da Saúde, qual o nosso estoque. Todos os Hemocentros vão fazer isso no Brasil, para que, se algum estado necessitar, tiver uma situação de emergência, outros estados possam ajudar aquele estado. Não dói, é tranquilo, o pessoal te trata bem. O Partido Progressista, o PSDB e o Solidariedade anunciaram, neste final de semana, uma coligação para disputar o governo do estado. O evento contou com a presença do pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves. A aliança foi lançada com o auditório Dante Barone e da Assembleia Legislativa lotado. A senadora Ana Amélia Lemos foi confirmada como pré-candidata ao governo do estado. Ela ressaltou a união dos três partidos. Uma forma mais comprometida com a sociedade gaúcha. Um governo cuja governança vai olhar para a sociedade e não ser patrimônio de um partido político como é hoje. Os nossos partidos estão governando numa convergência e não numa conveniência. E é por isso que nós estamos juntos. PSDB, PP e Solidariedade. É essa forma de governar que nós queremos introduzir. Uma forma que atenda os anseios da sociedade, que foi para a rua dizer que não está satisfeita com as coisas que estão acontecendo no país. Pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves, disse que um dos principais pontos do seu programa de governo é a reforma tributária. Eu vou criar apenas, se vencer as eleições, uma secretaria extraordinária para, no prazo máximo de seis meses, estar colocando em votação no Congresso Nacional um projeto de simplificação do sistema tributário, como a urgência das urgências no Brasil. Nós vamos decretar guerra absoluta ao custo Brasil. Seja no choque de infraestrutura, seja na simplificação no primeiro momento, para depois avançarmos na busca da redução da carga tributária e resgatarmos a competitividade de quem produz no Brasil. O calendário eleitoral prevê a realização das convenções que vão definir as candidaturas entre os dias 10 e 30 de junho. O Partido Progressista ainda não definiu a data do encontro. O Partido dos Trabalhadores realiza, no dia 6 de junho, a reunião que deve confirmar a pré-candidatura do governador Tarso Genro à reeleição ao Palácio Piratini. Já o PMDB tem convenção marcada para o dia 29 de junho. O pré-candidato ao governo do Estado pelo partido é o ex-prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori. O PDT tem como pré-candidato o deputado federal Vieira da Cunha, que realiza a convenção em São Borja no dia 21 de junho. Já o PRTB realiza um encontro do partido no dia 14 de junho, quando deve confirmar a candidatura de Edson Bilhalva ao governo do Estado. Outros dois partidos que também deverão apresentar candidato a governador, ainda não definiram datas das convenções. O PSOL, que tem como pré-candidato o professor Roberto Robaina, e o PMN, que deverá lançar o presidente da sigla, João Rodrigues, para a disputa. Assista no próximo bloco. Comida saudável. Começa a Semana dos Alimentos Orgânicos no Rio Grande do Sul. Comida saudável.